Nesse vídeo eu vou fazer quatro perguntas para você a respeito do Manichat. Eu quero saber se você vai conseguir acertar todas. Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou fundador aqui da Dream Builder Lab. Nesse vídeo eu vou fazer então essas perguntas para você, essas quatro perguntas. E para quê? Para você tentar descobrir se você realmente entende de Manichat. Vamos lá, eu vou ler aqui e vou passar para você as perguntas e em seguida as respostas. Mas primeiro eu falo o seguinte, imagine o seguinte, que você criou no computador um chatbot usando o Manichat. Certo? Beleza, imaginou isso aí? Bacana. Aí você imagina o seguinte, uma pessoa clicou no anúncio que você fez lá no Facebook ou no Instagram e essa pessoa foi para dentro do seu chatbot e ela respondeu aquela primeira mensagem de interação com o seu chatbot. Ou seja, você tem certeza que essa pessoa virou um lead seu lá no Manichat. ou de repente você não fez anúncio, imagine então que você fez um post orgânico lá no Facebook e você colocou o seguinte, uma Growth Tool do Manichat, uma da Facebook Comments, que fica vigiando aquele seu post para ver o que as pessoas comentam. E dependendo de como você configurou, quando a pessoa comentar, ela vai receber uma mensagem lá no Messenger. Se ela responder aquela mensagem, ela vira um lead também. Então, de novo, a pessoa virou um lead no seu chatbot. Beleza, está imaginando aí? Bacana. Ou então, imagina que você não usou anúncio, não usou esse Facebook Comments, mas você usou um link de repente, ou um QR Code, ou colocou alguma coisa no seu site. Não importa, você fez algum mecanismo do próprio Manichat, você usou algum mecanismo do Manichat, uma das Growth Tools, que permitiu que aquelas pessoas viessem para dentro do seu chatbot. Então, imagina que você capturou leads. Pronto, vamos simplificar assim. Beleza, esse é o cenário. Você acabou de capturar alguns leads para dentro do Manichat. Bacana. Então, agora a gente vai para a primeira pergunta. Você concorda que a partir daquele momento que a pessoa interagiu, começa então a contar aquele prazo da janela de 24 horas, da chamada regra das 24 horas do Facebook, opções para você responder sim ou não? Vou dar um tempo para você pensar. Vou repetir. Você concorda que a partir daquele momento que a pessoa interagiu, virou um lead seu, começou a contar esse prazo das 24 horas? Sim ou não? Beleza, você já deve saber que a resposta é sim. Começa a contar o prazo da janela de 24 horas. Vai anotando aí o seu placar. Quantas das quatro perguntas você vai acertar e quantas você vai errar. Próxima. Pergunta 2. A partir desse momento que abriu a janela de 24 horas, quantas mensagens o seu chatbot, não você, o seu chatbot pode enviar, certo? Num diálogo, num fluxo, dentro dessa janela aí de 24 horas. Opções. Uma única mensagem, uma única vez. A pessoa interagiu, começou a contar o prazo, você só pode mandar uma mensagem. Apenas duas mensagens, é a opção B. E a opção C. Quantas mensagens você quiser. Isso dentro do prazo de 24 horas. Então, opção A, uma única mensagem. Opção B, apenas duas mensagens. Opção C, quantas mensagens você quiser. E aí, como é que fica valendo aí o prazo das 24 horas? Quantas mensagens você pode enviar? Parou de pensar? Então, a resposta da pergunta 2 é a alternativa C. Quantas mensagens você quiser. Dentro da janela de 24 horas, quantas mensagens? Não tem esse limite. É claro que é importante você entender que você não deve mandar muitas mensagens, porque isso pode sinalizar para o Facebook que você, de repente, está fazendo spam. Então, tente moderar, né? Fazer envio dentro das 24 horas, umas três mensagens para cada pessoa. Cinco, eu acho que já começa a ficar muito. Entendeu? Porque as pessoas podem também reclamar, né? Que estão recebendo muitas mensagens e sinalizar isso para o Facebook. Pergunta 3. Vamos lá. Agora, imagina o seguinte. Já passaram as 24 horas, certo? Da última interação de uma pessoa lá com o seu chatbot. Aí, a pergunta, né? Supondo isso, que já passaram as 24 horas. Alternativa A. O seu chatbot ainda pode enviar mensagens de qualquer tipo para essa pessoa. Alternativa B. O seu chatbot pode enviar para essa pessoa, fora das 24 horas, mensagens marcadas com uma das três categorias de message tags do Facebook. Message tags do Facebook. Isso se o conteúdo estiver relacionado com a categoria. De repente, você não sabe nem o que é message tag. Então, eu vou colocar aqui no canto. Eu espero que esteja apontando certo. Um card para você clicar e depois assistir um vídeo onde eu explico sobre essas message tags. E para você não usar errado o manchat. Então, qual é a alternativa? Fora das 24 horas. Alternativa A. Você pode enviar mensagens de qualquer tipo ainda para a pessoa. Alternativa B. Você só pode enviar se for alguma exceção. Qual é a resposta? A resposta é a alternativa B. Você tem que, nesse caso, você não pode sair enviando ainda as mensagens. Não. Porque isso aí viola a regra das 24 horas. Então, não faça isso. Senão, você pode sofrer restrições do Facebook. Você tem que mandar mensagens com essas categorias. Chamadas de message tags. Mas, não adianta tentar enganar o Facebook. Então, nesse vídeo aqui, que eu já apontei antes. Você vai ver que você não pode violar do tipo. Ah, vou marcar aqui uma categoria. Mas, o conteúdo não tem nada a ver com a categoria. Está errado. Observa bem. Tem que casar o conteúdo com a categoria de mensagem. Legal. E a última pergunta. Mesmo cenário. Já passaram as 24 horas da última interação de uma pessoa com seu chatbot. Qual é a outra opção? Qual seria a outra opção? Para você conseguir enviar mensagens para essa pessoa? Alternativa A. Pedir autorização antes para essa pessoa usando a OTN. Que é o One Time Notification. Alternativa B. Fazer um anúncio que envie mensagens para os leads do seu chatbot. E assim, talvez, aquela pessoa vai receber uma mensagem sua na caixa de entrada dela. Dentro do Manichat é chamado de Paid Message. Lá no Facebook é chamado de Sponsored Message. Mensagens patrocinadas. Alternativa C. Enviar um SMS para quem já forneceu o telefone para o Manichat, para o seu chatbot. E a alternativa D. Enviar o e-mail para quem já forneceu o e-mail antes também, claro, para o seu chatbot. E a alternativa E. Todas as opções acima. Então, se já passaram as 24 horas, o que você pode fazer? Além, claro, do que a gente falou antes na pergunta anterior. Resposta E. A alternativa E. Todas as opções acima. Exatamente. Você pode pedir uma autorização usando a tal da OTN. O que é a OTN? A OTN é One Time Notification. É um recurso do Facebook que tem dentro do Manichat. Você consegue configurar isso lá no Facebook. E aí no Manichat vai aparecer uma caixinha para você colocar a OTN. Que é um pedido para a pessoa. Olha, você quer receber, por exemplo, novidades a respeito do nosso blog. Ou um aviso quando sair um vídeo novo no YouTube. Ou uma live no Facebook for ocorrer. Ou qualquer outro tipo de necessidade do seu negócio. De repente você quer avisar quando vai ter uma promoção de venda de pizza no seu restaurante. Então, você tem que pedir para a pessoa antes essa autorização. Você quer ser avisado quando tiver uma promoção a respeito de pizza? Por exemplo. Entendeu? E aí se a pessoa clicar naquele botão chamado Notificar-me. Que é fixo esse botão. Na OTN. Você vai ganhar acesso ao quê? Mandar para a pessoa quando você quiser. Pode ser uma semana depois, duas semanas depois, um mês, até um ano. Até um ano. Você pode mandar no futuro uma mensagem para aquela pessoa. Mesmo que ela não tenha interagido nunca mais com o seu chatbot. Então, vai estar fora da janela de 24 horas. Então, você pode usar a OTN. Dois. Fazer um anúncio que envie mensagens para os leads do seu chatbot. Essa alternativa B também é válida. Certo? Você pode fazer o anúncio. Só que acontece o seguinte. Digamos que você tem mil pessoas dentro. Mil leads dentro do seu chatbot. E aí, você faz o anúncio. Não é garantido pelo Facebook que ele vai enviar aquele anúncio em forma de mensagem. Que é tipo um broadcast pago. Para todas aquelas mil pessoas. Não. Ele vai chegar em um percentual de 70%. 60%. Varia. Você vai ter que acompanhar. Mas, você pelo menos conseguiu enviar mensagem de forma paga. Usando anúncio. Para aquelas pessoas que nunca mais tinham interagido com o seu chatbot. Mas, estavam na sua lista de leads. Alternativa C. Enviar o SMS. O ManyChat aqui no Brasil, ele tem a opção de SMS. Você pode. Se você estiver no plano PRO. Detalhe. Se você estiver no plano PRO. Você pode ativar. Habilitar o SMS. Ah, eu posso mandar então mensagem para todo mundo? Não. Só para as pessoas que antes lhe deram o que? No caso do SMS, o telefone. Aí, se ela te informou o telefone. Aquela pessoa, né? E se ela deu uma autorização. Para você enviar mensagem. Para avisar determinada coisa. Bacana. Aí, você manda o SMS para ela. E você vai pagar. A cada mil SMS. Tem um valor que está lá. Na sua página lá do ManyChat. Você vai ver o preço lá. Mas é assim. Não é barato. Mas também não é caríssimo. Então, vamos lá. Alternativa D. Enviar e-mail. Mesma coisa. Se a pessoa antes já deu para você a autorização. Já informou o e-mail. Já deu a autorização para enviar e-mail. Você pode enviar e-mail de dentro do ManyChat. Você ativa essa opção. É um outro canal do ManyChat. Ao invés de usar o Messenger. Ele vai enviar e-mail. Legal, né? Então, são todas essas opções que você tem. Então, tem gente que não quer gastar dinheiro com o ManyChat. Quer continuar no plano gratuito. Nesse caso, não vai poder enviar e-mail. Não vai poder enviar SMS. E nem vai fazer anúncio. Se a pessoa não quer pagar nada. Não vai pagar por anúncio. Então, o resto é o quê? Pedir autorização usando a OTN. Isso. A OTN não é apenas do plano PRO. Ela é do plano FREE também. No plano gratuito do ManyChat. Olha lá. Que legal. Então, se você tem o plano FREE e quer enviar mensagem mesmo fora da janela das 24 horas. Basta fazer o quê? Pedir autorização. Lembra que chatbot é o quê? É uma interação o tempo todo. Então, preste atenção. Anota aí. Quando as pessoas entrarem no seu chatbot. Depois que você já responder. Ela interagiu. Essa é a oportunidade de pedir autorização. Não deixa a pessoa ficar depois. Ah, não. Você já entregou ali um e-book ou alguma coisa para ela. Que você prometeu. Por isso que ela interagiu com você. E aí, você não deu andamento na conversa. Você não resolveu pedir autorização. Essa é a hora. Pedir autorização usando a OTN. Legal? Então, se você quer aprender a usar a OTN e também tirar todas as suas dúvidas a respeito do ManyChat. Comigo. Fazendo reuniões mensais. Vem participar, então, da nossa comunidade chamada ManyChat Power. Vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. E faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo. E o mais importante. Comenta aqui das quatro perguntas que eu fiz. Quantas você acertou? E tem alguma dúvida relacionada a elas? Comenta aqui embaixo que a gente responde. Grande abraço. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se inscreve no canal se isso fez sentido para você. E se inscreve no canal 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 se inscreve no canal